Fica a parada agora A hora passa mais devagar Não tem como evitar essa demora Justo agora que eu iria me libertar Me dragou com um sopro de ar Quando apagou a luz Meia luz Fica a parada A fingir de morta Sem ninguém pra te consolar É difícil escapar Com a chave na porta E ir embora Que é pra não se machucar Tentando encontrar a menina de luz E quando você voltar Pra sempre vou ficar É a minha cruz Eu fico a te esperar De noite vou cantar A meia luz A meia luz E quando logo mais Desiste e volta atrás Na meia luz Na meia luz Eu fico a te esperar A meia luz Fica parada agora A hora passa mais devagar Quando você não está aqui